Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje a disciplina está supervisionado na área da gestão escolar, um componente curricular importantíssimo nesse percurso formativo da qual vocês estão caminhando. Como vocês já me conhecem, sou o professor Paulo Roberto e quero destacar a minha formação na área da pedagogia nesse estágio que está se iniciando neste curso de pedagogia. Vocês vão acompanhar com a gente nas nossas aulas que o estágio supervisionado obrigatório, ele é composto de 420 horas neste curso, dividido em sete momentos. Então eu trago aí um pouco desta nossa experiência com a disciplina estágio nos cursos de licenciatura e a nossa formação também na área de pedagogia da qual nós somos apaixonados. Então o estágio é um momento fantástico da nossa formação. Vocês terão esta oportunidade de poder interagir os conhecimentos que vocês vêm adquirindo ao longo do curso e no percurso deste curso com o ambiente do qual vocês estão se preparando para atuarem. Então o estágio ele se caracteriza como esta atividade integradora da dimensão teórico prático da formação de um profissional da educação. Na nossa emenda, trazemos aí para vocês os elementos da mesma, que é o estágio supervisionado, concepções, normas e instrumentos. Nós vamos discutir um pouco quais as concepções de estágio, quais são as normas que regem o estágio e lembrando que é um estágio obrigatório e quais os instrumentos que vocês vão utilizar para dar legalidade, para dar consistência teórica, metodológica desta experiência. Também vamos fazer análise da gestão escolar na perspectiva da gestão democrática da educação a partir da experiência de vocês no estágio, observando em especial a participação nas instâncias deliberativas da escola. Lembrando que este é um estágio na área da gestão. Bom, o objetivo geral da disciplina consiste em proporcionar a ambientação de você, que é graduando, no espaço escolar, por meio da análise e organização do funcionamento escolar. Você vai fazer esta análise de como é que funciona a escola, da qual você estará tendo uma experiência teórica prática e, de forma específica, com um olhar para o que concerne as atribuições do coordenador pedagógico e da gestão da escola. E aí eu pergunto para vocês, vocês estão cheios de expectativas, estão com alguns temores, preocupações? Este é um momento muito importante, um momento ímpar na formação e cabe destacar que no nosso curso, esta experiência, já inicia agora neste terceiro período. Bom, como estruturamos, então, a disciplina estágio supervisionado na área da gestão escolar na primeira unidade, nós vamos refletir sobre as bases legais, sobre o aspecto da legalidade do estágio. Também compreender o estágio na área da gestão neste itinerário formativo de vocês, enquanto pedagogos, como a formação técnica e humana é solidamente fundamentada. E também é valorizando estes espaços de gestão, de decisão no âmbito da escola. Esta é a unidade 1. Na nossa unidade 2, vocês terão a oportunidade de ter orientações mais práticas sobre como vocês irão desenvolver o estágio, inclusive tendo acesso já a alguns documentos. Elaboramos vários materiais para tornar a experiência de vocês tranquila, mas bastante proveitosa. Então, é um momento de reconhecer a importância de se planejar para estar neste ambiente da escola. Na terceira unidade, vocês terão a oportunidade de estarem exatamente no ambiente escolar para realizar atividades na escola. Lembrando que o estágio é um conjunto de momentos de formação de todo o profissional. Nesta unidade, vocês estarão desenvolvendo as atividades no ambiente escolar. Na unidade final, estaremos apresentando para vocês um elemento indispensável para a conclusão e legitimidade deste percurso formativo, que são os relatórios. No caso, cada estudante estará produzindo seu relatório e, em um momento oportuno, também estará socializando suas experiências de estágio. Então, desde a concepção do estágio, passando pela preparação, a realização do estágio, até a sua síntese, numa perspectiva de compreender quais foram as contribuições deste ambiente. Será um momento de grande crescimento acadêmico-profissional, no qual nós aguardamos que vocês se envolvam e se dediquem bastante. Para isso, em termos de procedimento de ensino, teremos a realização do estágio supervisionado, este início, das sequências de estágio, das disciplinas de estágio. Elas são sete disciplinas que vão compor o estágio supervisionado deste curso. Contudo, elas formam um todo, que é o denominado estágio supervisionado obrigatório. Também vão analisar os instrumentos de estágio, realizar a escrita do relatório. Vocês terão disponíveis as videoaulas e também outros materiais inerentes à disciplina. Em termos avaliativos, será da seguinte forma. Para a unidade 1, nós estamos propondo um texto dissertativo, referente a um dos textos que estamos inserindo no ambiente. No segundo, a unidade será um fichamento. A terceira unidade, vocês serão avaliados no âmbito da escola, da qual vocês realizaram a parte na escola desse estágio. Então, a frequência de vocês e a avaliação das atividades na escola. Não fique preocupado. Na próxima videoaula, estaremos explicando como funciona esta frequência, quais os critérios de avaliação. Você não sairá daqui, não entrará na escola com dúvidas. Só que se forem dúvidas novas que surgem no ambiente escolar, são importantes para a nossa aprendizagem. E a quarta unidade será o envio do relatório. O envio online do relatório. A atividade presencial já vai ser a apresentação e a entrega imprensa desse relatório. Os recursos que estamos utilizando são os instrumentos de estágio, os textos básicos e complementares, este ambiente virtual, que vocês estão acessando nesta aula, entre outros. Certo, pessoal? Vai ser um grande prazer estar com vocês, orientando neste tempo e espaço indispensável para uma formação técnica e humana de qualidade. Queremos pedir que vocês tenham bastante atenção. Se for preciso, vocês vão rever as videoaulas, vão interagir nos fóruns e vão ter esclarecido as dúvidas para iniciar a sequência de estágio. Muito bem. Em relação à atividade presencial inicial, nós estamos propondo uma atividade bem interessante, que eu creio que já vai contribuir no andamento da disciplina, que eu trago aí uma síntese de um relatório de um outro estudante que vivenciou a experiência de estágio, e esse estudante sintetiza um pouco desta experiência. Mas nós temos aí como objetivo apresentar a organização da disciplina e a importância da mesma, reforçando que o estágio se caracteriza como atividade integradora das dimensões teórico-práticas do currículo, articulando de forma interdisciplinar os conteúdos das diferentes disciplinas e constituindo-se como interface entre a vida escolar e a vida profissional dos estudantes. Já é o momento de vocês terem clareza sobre isso. E também a atividade presencial tem por objetivo debater sobre expectativas e experiências do estágio. De repente você já fez um outro curso, ensino médio, um curso técnico, ou mesmo uma outra graduação e teve uma experiência de estágio. Cada estágio tem sua própria vivência, sua experiência, mas trazer para a discussão outras experiências vão gerando expectativas, reflexões importantes no caminhar pedagógico dos cursos. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficando nessa apresentação. Boa atividade em grupo e bom estudo para cada um. Se inscreva no canal 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 e no canal no canal no canal no